Descrença a última letra do abecedário Estou pouco me importando com o que vais dizer Já que dizem que tu escreve pra mim Pra lhes provar ao contrário Então vou ter mesmo que te romper Teu jeito gladiador é muito irromático Nunca rimaria nenhuma vírgula vindo de você Tias que ir te tornar o melhor tatuador de Angola Pra ter essa chance de um dia me escrever Vocês querem me julgar e criticar É muito tempo que vocês estão a perder É falta de trabalho aconselhar uma miúda Que só muda quando é pra se foder Podem me chamar Tu não cospes fogo Se o fly que chama é porque quer te ver arder Nesse jogo pareces bola parada Então sou livre pra te bater Eu queria te mandar foder Mas disse não, não vou te dar esse prazer O que passarás aqui é humilhante E sendo praticante de furtos já deves te aperceber Mesmo que fizeres alambamento Nessa temporada não vais conseguir te manter Tu a queimar plásticos nos teus versos Todas as promessas que fizeste vais te derreter Rima ou quiseres rimar Rima ou quiseres rimar Rima ou quiseres rimar Na verdade eu também quero te ouvir Eu faço parte do fã clube da tua estrutura Ou se hoje eu vim torcer por ti Não deixe Seja bem-vindo à aula de lyricismo Rápido, teu nível só vão me romper Quando o diabo se converter para o cristianismo Fugir na temporada passada Foi a melhor coisa que fizeste Durante a tua carreira como gladiador Sou banal Com pintora autoritária Fui eu quem fiz ameaça global Ideia, nova ordem mundial Estudas com uma bata vermelha Porque és aluno do meu período menstrual No primeiro dia que me mandaram pro inferno Me sentei num parque de diversão Tens um bom corpo para ser o meu animal de estimação As coisas são muito previsíveis de todo lado Por isso é que ninguém te admira Não tomo muita fome e nem existe Porque tudo que rima está repleto de mentira Na batalha com o Salomão só não venci Porque em vez de chupar o sanguinário Chupei na moto Por isso houve um choque entre nós Mas você está fodido Porque desde a vez vai me prevenir Eu tive que chupar os dois Não existe Es mal visto em todo bairro Onde estás só fazes confusão Sempre que te encontras a discutir Ninguém pergunta Já sabem que não tens razão Lutaste com os moços no teu bairro Os vizinhos te agredindo Afinal era você que estava a te tirar rabão Você não é mau Só andas até ilusão Se fosses mau Quando o flash squad te bateu E te chotou Tu é lindo Ias voltar com o teu bolão Não te batem Te chota Ainda fica nas redes sociais A pedir perdão Se ninguém está Se não atormenta ninguém Benilão Você não me dá medo Eu tenho coragem De parar o preto show Lhe dar um culo E depois lhe gritar Sou bem fã do C4 Pedro Calma Eu vim com bombas E tu como a Karof Nós estás pronto para a guerrilha Estou sempre em cima como rodilha Tu estás abaixo da cedilha Nunca será real No estádio Caidra Capinou Se contenta em ser Sevilha Não me vestes nem que fizerem vigília Mesmo escorregando Não caio nas tuas armatilhas Te deixo com hematomas e virilhas Para que eternamente você não brilha Tenho seu cérebro estático como abrilha Por isso que as tuas barras Aborrecem como pastilha Seu misango te desabam Do seu cielo Tu não passa de uma ilha Te piso com uma catrapilha E já que dizem que você é o pai da Géu Então cona da mãe da tua filha Se meter comigo é terrível Como andar com a cabeça da pizza Na estrada de Pitela E o da maquiafólica Com uma lámina Escreva um simbolo Na tua careca Como se fosse Pepetela Te levo na idade Para apagares a luz Que a turma deu na maternidade Se é mais de mulherengo Mas estás a bater torto Com as colocas da Maria Magdalena Eu faço tudo pelo rompimento Puto quem me enfrenta Não passa de um estúpido Olha que até quando eu tava na barriga Só nasci depois de romper o útero Tu não és um rapper pesado Te falta muito pra atingir sua obesidade Hoje eu vim passar por ti Minha fase da puberdade Tô a foder com a tua carreira Acabou teu período de castidade Escrever sem rimas na cona Da hidra Senta a profundidade Será que... Vambora Vambora Hoje É engraçado que no meu De tantos liricistas Dizem ser o mais pesado desta zona Mas essa tua caneta Só atingirá a profundidade Quando ousou pra se picar Que biona Sua puta Sua puta mais limpa Dessa merda Não me comparem com essas mijonas Na inciso do tempo Que te dei já terminou Vem só devolver Minhas sete conas Lida Yo Desde que dos clubistas Que errar é humano Agora só fazes do baixo Para engravidar com a tua irmã Te ofereço uma bomba Relógio para veres A hora do teu pensamento físico És considerado como o macho mais ativo Da geração dos cabritos Por excesso de hormonas do prazer Enxaculas até com picada de mosquito Rima o que quiseres rimar Rima o que quiseres rimar Na verdade eu também quero te ouvir Eu faço parte do fã clube Da tua estrutura Ou se hoje eu vim torcer por ti Não deixe... Calma O que faço eu não faço Já nem novidade Então vai se pausa pra zá Vai pra casa, brasa A derrota tá tua espera Se arruma e não se atrasa, brasa Não me travas, brasa Vê se basa, brasa Se aqui de 70 roubaram o meu espaço Saiba que eu tenho namorado na NASA, brasa Tais sem asa, brasa És defasa, brasa Dizes que me conheces bem Vais perder por essa causa, brasa Só és brasa E ser brasa não é ser nada, brasa Estamos na época chuvosa E pra o teu azar O teu ponto fraco é água, brasa Com que intuito te puseram a batalhar comigo Eu não sei, mas sei que és um homem de pouca sorte Esta minha maldade não é de hoje Desde o tempo de Hitler Que vim a escrever com pena de morte Não deixe que a organização leve-se mais distante E deita do palco Boicote, o boicote Ou melhor, boicote, o boicote Não sei quantas lâmpadas roubaste na casa do Fly Mas este deve ser o único motivo que faz com que ele te suporte Você já perdeste essa batalha antes de seu nascimento A teu calendário sabe que és burro de janeiro a janeiro Nossa monstruosa e devastadora Mas com teu coração como uma pastilha Possui uma vagina vadora com dentes metálicos Porque sou vampira lírica E o homem que se relacionou comigo Ficou sem as filhas Na verdade Por isso o senhor Fly Squad Eu dou algumas verdades pra te falar Dizem que esse cão é da organização Porque os mimos que tens lidado Até parece que o time ele é que anda a controlar Então se respeita, porra Homem não pode ficar assim Tipo a não se cunar Não é tudo que ele... Calma Não é tudo que ele quer Tens que lidar Tu não podes depender sempre do Fly Porque até o catar Tu consegue se virar Do jeito que estás ali Tornou preguiçoso Um dia pra te ligar pra te falar Boss O arroz aqui na minha casa então Tá queimado E ensina a ser homem Antes que ele comece a menstruar Dá mimo no Eduardo Calma Dá mimo no Eduardo Porra, esqueça o feque do braza Não é já porque Todo nome é Fly Que tens que lidar a asa E arranja um emprego Antes que a idade dele base Em vez de lhe ajudar a ganhar Lhe ensina a construir uma casa Eu como a rainha do rompimento Não permito esse comportamento gay Por isso o vosso castigo Começa hoje Ó afiadito que esse ano Teria conta pra todo mundo Especialmente o stand-up Mais menos pra vocês os dois Podem matar Podem matar Podem ferir Vou lhe matar Vou lhe matar Vou lhe ferir Vou lhe ferir Vou lhe matar Calma Vou lhe ferir Vou lhe ferir É assim, é assim Comecei a te romper às 18 Vou terminar às 18 e 15 Porque eu só preciso de um quarto pra te dormir Leoma, eu não tenho namorado Aproveito as batalhas pra discutir Tô com vontade de te bater Se alguém se atrever a gritar Tá em mim também Vou lhe muxir Dispenso esse tipo Bora Eu dispenso esse tipo de alimento O motivo pelo qual ainda estás aqui Não fazes parte do meu cardápio Porque uma leoa Por mais faminta que esteja Jamais comerá capim A minha superioridade pra essa batalha A minha superioridade pra essa batalha Tem da infinita E está mais pro limite de sucessão A última vez que eu tive PA Dado ela ainda não fazia parte da ascensão Não tens nada pra dar por essa liga Nem mesmo opinião Hoje vou te tratar como os meus dedos Não fosse escapar das minhas mãos Vai sair rápido daqui Em homenagem à tua ejaculação Vai... Quando com a sua cabeça na tua casa Morrem duas pessoas A rafeira do teu bairro não te parte em um braço Ela vive no teu bolso Só falta te levar ao sistema nervoso Porque as prostitutas Andam com teu fio lógico no pescoço Sou uma vampira na escuridão Sem holofote Arranco três bolas Para o fabrico de espermatozoide Lamentas mais que o pai Lamentas mais que o pai grande poeta Porque o teu anjo da guarda é o rei loi A punheta que bateste agora É mestre de taekwondo E não voltes a me perguntar você quem Porque como tua professora ensinei-te que a frase estava errada Dei lição pra casa Mas notas que você não aprendeu Mas já que insiste em fingir que não sabes quem eu sou Não deixe que te explique o problema em que você se meteu Sou o ponto mais alto das batalhas de rap Facto é que todos vocês lutam pra atingir o apogeu Sou o veículo pelo qual se manifestam os deuses do céu Não sou a melhor gladiadora Mas também não vi ninguém fazer melhor do que eu Sou quem não nos dá confiança Tão mais preocupada com meus investimentos e o terreno No princípio parecia muito perigosa Mas hoje todos vocês me curtem Eu sou o vosso caveneno No que aconteceu no extremo desta temporada Nenhum dele coopera ao teu favor Depois da humilhação com paz Te perdeste o interesse por carros Agora só andas de mau humor Sou pesada com o martelo do toro E tu enzo a toro angolando fraco A tentar enfrentar a mulher maravilha Vais ter muita dificuldade Como quem leva bicos das bilhas Correndo uma maratona sem sapatilhas Pra o que tenta nos associar Diz-lhe que não trilho com a minha porta que trilhas Sou uma barraxa elétrica pra aqueles que te deram pilha Tás armado em lobo Mal o teu dedo no gatilho e na patilha Rachada na tua patilha Acabo com a tua quadrilha A tua humilhação será tão grande Que vai chegar pra dividir com toda a tua família Eu fico mamba Se tu como a caramba Não tem Calma aí Calma aí Eu fico Calma Não tens pausa Não tens play Nem vale a pena te assistir Só escrevi um yo no meu caderno de rimas E achei que era boi de barras contra ti Infelizmente não vais vencer esta temporada Considera esta estrela o teu fim Mas se não conseguires vencer este ano Tenta em 2022 unida Não podes desistir Vambora A minha maldade está acima de qualquer insanidade Te corto o pênis e te mando foder Comigo Comigo pode ser quem você quiser Eu tô com o KDMC, o Fly Squad, porra Não tenho nada a temer Eles mesmo Yo Neste terceiro round vamos apurar os factos deste brutal morticínio Será pra si Feijão banhoso Um prazer morrer pela espada de alumínio Só uma tiradora com balas de agulha Contra esse corpo de verme Ofereceram-te pelo vale da escuridão Porque a sua alma quis verme Com esse peso todo É que queres correr atrás dos seus objetivos Nunca chegarás distante Só pensas em comidos e alimentos Considera a tua boca mais perigosa que a do traficante Tu não andas Rodas como uma bola gigante E sem discriminação Aqui vai um conselho importante Se quiseres eliminar estes pneus Não jante Ficas muito santo na temporada Porque a tua forma de entender as coisas te vai regredir Quando ouves oitavos de final Já não avanças Pensa que a temporada termina por aí Com barras não mudas a temperatura Por isso é que o pessoal quer te ver a desistir Braça tenta ainda ser quente Se continuar o frio é teu teu nome vai te fugir No que conselho espreme desta temporada Nem onde ele coubera a teu favor Depois da humilhação com paz Te perdeste o interesse por carros Agora só andas de mau humor Ofurei os olhos do meu namorado noturno Hoje lhe chamo de morcego Te aconselho a voltar pra escola Te aconselho a voltar pra escola Porque universos não faz de ti universitário Pra mim és o inocente Com penteita se refugiar num bom vocabulário O que escreves não tem sentido És um péssimo literário Fui eu quem deitou ao Saramago Pra criar esta empresa Não te quero aqui como estagiário Vieste com o objetivo de uma vitória Mas hoje só vais ganhar experiência Eu sou o tipo de professora Que não escreve no quadro Eu vim ditar a tua sentença Frequento curso de química industrial Mas pra taturar eu não tenho paciência Já que a tua mente burra Acha que vais me vencer Usa mesmo pra pagar a tua existência As tuas... Vambora? As tuas barras não são paralelas Quem vai ao ginócio consegue perceber Como artista tu não serves Acho que não gostas de ver as pessoas a comer Nunca venceste em nenhum ramo da vida Até emprego é pra perder Sois bom a fazer índice e introdução Te inspiras na cidade de Luanda Não estás a desenvolver Não trazes flow métrica Knowledge nem performance Só sabes mesmo trazer rima És péssimo a fazer o teu trabalho Sempre que te vejo Lembro da Joana Lima Estás sempre a cair no ridículo Porque não é equilíbrio No que andas a dizer Em algumas linhas você se mente Já devias plantar o que andas a escrever Tu não cospes Calma Tu tinhas que me encarar como uma deusa Porque eu te conheço melhor que você Eu tô atrás do espelho Que reflete a tua imagem, Brasá Eu te vejo a se ver Devolta a arena determinada Para mais uma sessão de assassinato letal Pela primeira vez na liga Vos apresento O IEM Deus da impotência sexual A tua geometria provoca o teu estejo lírico Não tem compasso Roubei as peças do teu sentimento Para não conseguires arranjar namorada Linguisticamente falando És um fracassado Levas cartão vermelho Até no campo semântico No computador do raciocínio És um ficheiro em atalho Por isso enquanto eu te massacre O teu anjo da guarda Tá com a titica A dar do chocalho Tens problema com o sujeito Deus quer te matar Cada vez que fazes uma oração E pra te ensinar a escrever Eu trouxe umas colocas Pra ver se aprendes composição Não fazes nada direito Nunca vais bater no rap Porque Deus já deu essa função O teu coração Tu não rompes Rappers A única coisa que drogados Rompe é o pulmão Tá brincar com quem cabrão? Vi mesmo pra te romper Já tem a chave na ignição Não passas do reira Devias ter vergonha, pimpão Como é que o preço da cerveja Tá sempre a subir E o que tens entre as pernas, não A putaria não é A putaria não é transmissível Antes de falar que tu as sujaram A imagem de outras mulheres Pare e pensa bem Cada homem é responsável Por isso és feito Por exemplo A tua mãe que vai na igreja todo dia Não tá limpa a imagem de ninguém Ninguém Calma, calma Ninguém consegue me tirar dessa profissão Nem é uma polícia Com a ajuda do meu pai Porque eu percebi que o sucesso Porque eu percebi que o segredo do sucesso É trabalhar com o que se gosta Quando deu mais voltas No passado do fly Então quem é isso Pra criticares o meu monte de viver Se com dinheiro da minha putaria Já te paguei cerveja Quem é isso Pra falares o que devo Ou não devo fazer Se o que tenho entre as pernas É o que você mais deseja Esse ano Eu não vou trabalhar duro Pra dar na cara de quem Me apedreja Eu juntei todo o dinheiro Que ganhei lá na pensão Esse mês Vou mandar construir uma igreja Eu tava aqui a romper Com o Beninau Mas o cão não sabe nada Então nunca me dá carga Eu sou da opinião Que a tua c****inha Que tem o wi-fi Porque essa merda É uma banda larga E já que estás aqui De armas embandida Eu tenho que revelar Todo o teu segredo Pro povo Nós tínhamos que te chamar Galinheiro Porque embaixo de ti Todos os dias Entra um pinto novo Time, 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 time Vamos aplaudir a show Perfec 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 pushing Demonstration Acher wish Acher 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 ws Tchau.